E aí Eu dei ótimo f4, cara, o jogo não, a live caiu umas três vezes na madrugada de outra Aí eu encerrei e falei meu, esquece que não tá dando não, então a gente tá caindo toda hora Aí eu encerrei e falei vou deixar renderizando o vídeo aqui e vou jogar alguma coisa offline, porque tá cedo ainda Caiu mais umas cinco, seis vezes, velho Mano, eu não tanco a careca desse maluco, velho É impossível tancar a careca do Alberic, cara, raspa essa merda, velho É seis da manhã aonde, velho Encarei ele por sete horas sem rir não dá, mano, só de livrar já do risada, velho Ai, velho, esquece que a careca é maravilhosa, vontade de pegar uma machada e fazer pra ele, velho O cabelinho Inclusive tem uma piada muito boa no filme da Liga do X Sombria Guerra de Apocalipse Que os cara quer pegar o Lex Luthor na porrada no filme E o Lex Luthor já é careca, né Aí os cara, não, pô, para de tentar matar o Luthor, velho Que saca, não sei o que, os cara falando pro Os quadrinhos suicida que quer pegar ele, né Aí o Boomerang, relaxa, botou só uma paradinha em cima, velho A cara é careca, velho, vai parar o que ali, velho Isso é muito boss, velho Vai tomar no cu, velho Bom, isso aqui eu já tinha lido, né, eu só devia ter salvo Nessa passagem de turn aqui agora Deixa eu salvar pra esquecer de novo Mano, na real, meu save sumiu Vocês viram aqui, ó Porque quando você salva, fica o nome da facção Aqui só dá o meu salamento rápido e o autosave Meu save tinha sumido, gente Meu Deus, eu quase perdi a campanha Porque eu nem apaguei o save, velho, garimpeiros Que isso, meu save tinha sumido, cara Wtf Eu tenho certeza que tinha salvado, mano Será que ele não salvou na nuvem porque a internet tinha caído na hora? É possível, né Acho que era isso Aí agora apareceu aqui, ó O íconezinho, ó Se eu contasse a internet ontem, ele não mandou pra nuvem Aí apagou o save Sei lá Acho que foi isso Enfim, então agora tá valendo, hein Então estamos botando o urnão de montar o exército do Alder Com uma facção só aqui dele, né Aqui a gente vai colocar pro José agora Imaculado de novo, que tinha colocado Summona-me se quiser Pro Bob a gente tinha colocado Pode colocar aquele dos ataques da distância Ferreiro único Na verdade não Arma Beleza Aí termina de matar o Manfredo Morra o Manfredo imediatamente Meu aquece por guerra Acontece, né Quem nunca? Vamos começar Ah, José já amassou todo mundo já O cara é foda É hora É hora Ok Aqui a gente coloca Velocidade agora pro José Não, José não Coloca Redução do tempo de recarga Engenheiro Põe força de projétil Ferreiro único Afiar armas de novo Trong Coloca Treinamento Fafnir Que tinha batido aqui no Khazrak A gente pode subir você pra tentar ajudar agora com outro caso aqui Escabal Então vamo lá Eu acredito Master of Runcraft Master of Runcraft Branca de neve cega guardando seus ogros que nunca chegam Que não aparece mais em parlamento do ogro, né Aqui Não da muito pra ir pra lugar nenhum no momento Você tem que repor o exército Mas a gente pode Andar tipo até aqui Pra depois dar o subterrâneo pra cá E pegar a cara que as galas de volta E as mudanças que você perdeu você tá sem matador, né Vamos resolver isso aí, velho Ah, pega o de gigante Pra mim a melhor jeito de acabar essa hora é você mandar o senhor pra lá tomar uma cidade e falar valeu galera boa campanha Seria genial Chega na Lústria Chega na Lústria Chega na Lústria acaba e entra a Indy Com esse daqui Tá estranho Tem alguma coisa deu errado aqui, velho Em Khemri Não foi em Khemri que construiu isso? Ah não foi em Númas, tá A gente já sumiu na construção de Khemri que tava aqui embaixo Mano, tem muita coisa que tá acontecendo aqui Mano, tem muita coisa que tá acontecendo aqui, velho Chega na Lústria uma cidade quita Então, tem uma missão aqui que apareceu pra pegar a Rua Lutal Que é a cidade lá dos anões na Lústria, né Que é a cidade lá dos anões na Lústria, né Então a gente pode colocar isso como objetivo quando chegar lá Eu acho Socorro Que você quer A Lústria Toro Vime e tá repondo as Lústrias depois de atacar a Númas ainda Ainda Decreto aqui no Múlti tido pode voltar para crescimento Lústria Depende do nível do Marco, né Senão vai demorar umas 47 anos la O José falta fazer o amuleto pra você do Concierge. Cadê? Aqui, ó. Gatekeeper, Ratcatcher. Ajuda a brigar com o Skaver, mas pelo menos vai terminar de fazer o set. Pega Ratos do Concierge. Esse amuleto é o prêmio do Pega Ratos Mestre. Tal tarefa pode parecer trivial, mas lembre-se de que ratos são Skaver. Bônus contra infantaria mais 5, essência magia 15%, força da arma mais 10% para lutar com Skaver. Então o José agora está com o set completo do Concierge. Bonito. Agora o próximo passo é fazer o set, provavelmente, do Fafnir. E eu faço o do Ferreiro-Chef, que é o Iron Warden. Acho que a gente não tinha começado a fazer para ele, não tinha. Não, não. Você não precisa de armadura? É. Ele não é o Matador, né? No entanto. Para a sua campanha de anão, vocês resgatem um Herói Matador e peço que eu vou colocar o nome de José, velho. Para essa história ser verdade. E o que pode fazer para você fazer para você esse bom dia? E o que pode fazer para você esse bom dia? O Carlfran, vamos colocar esses Pegasus aí, mano. Está feião, velho. Põe o Garra da Morte aí, olha. Os caras todos de grife, bonitos aí voando. Você com esses Pegasus feios pra caralho. O José está meio ocupado brigando com a Silvânia no momento, já que o Império não fez isso. O José está expulsando a Silvânia desde que saiu da provisão do Império. O cara chegou na provisão do Império, expulsou o Vlad e foi expulsando até chegar aqui na Silvânia. E estamos aí agora chutando todo mundo. Os bretonianos, o que pode fazer para você? E o que pode fazer para você com o Thorgrim? Espera a nossa Warhammer 3 aí, que a gente vai fazer conquista mundial com o Thorgrim. Aí você me cobra qualquer coisa assim. Ó, só fiz desavenço com os anões. Beleza, pera aí. Declarar guerra. 5 aliados, foda-se. Já vai ser conquista mundial mesmo? Não demora meses para acabar a campanha, mas tudo bem. Não demora meses para acabar com o Thorgrim. Talvez até perca o save no caminho. Espere pacientemente, isso aí. Não demora meses para acabar com o Thorgrim. Não demora meses para acabar com o Thorgrim. Faz uma campanha com o Thorgrim, pega o mundo. Faz agora, Zang. Zang, eu sei que você acabou de começar uma campanha, mas faz uma campanha nova aí, Zang. Com os Skavens, joga aí, Zang. Faz uma conquista aí que você tem que pegar 5 campanhas ao mesmo tempo jogando. Zang, Zang, Zang. Foda. Hmm... Acho que ele tá fugindo da gente, né? Olá, Carl Franz, precisa de uma ajuda aí? Pois fique honrada, porque a pessoa... Que porra é essa? Espadachins etéreos. Você ganha novo? Uh, uh... Hmm... Vamos lá lutar contra o Império, vai. Acontece de vez em quando essas batalhas ali de aliados, então vamos aproveitar. A vitória vai ser! A vitória! Para os Ankeres! Se�... A vitória vai ser! A vitória! A vitória vai ser! A vitória vai ser! Poderia deixar que eu vá abrir o Fifa aqui. E o para os Ancestors, como a vitória vai ser! A vitória vai ser! A vitória vai ser! Lógos vai ser! Lógos vai ser! Há, atire a vitória! É que isso vai! Vale! Vale! Lógos vai ser! Fogando! Cadê os espadachins etéreos? Esses aqui são os espadachins héteros, quer dizer, etéreos. Se os espadachins do Império já é bom, imagina esse aqui. A espada é de verdade, mas ele é fantasma. O cara é foda, velho. Em defesa dele, os fantasmas do Skyrim também usam espadas de verdade. Se eu não me lembro bem. Ô Franz, tá feio esse passarinho que você tá usando aí, mano. Todo respeito, velho. Cadê o carro da morte, cara? Onde você vai, meu filho? Onde você tá indo? Ele tá louco, ele tá louco. Onde você tá indo, Franz? Vai lá brigar com o morcego, aparentemente. Vai lá brigar com o seu rato que vem escrito. Vai lá brigar com o seu amigo verde que tem pulso. Novo que não tem que sair com isso. Então cara... tá pensando em... A criação vem. Se você se lembra mal? Uma frase da minha vida... O braço está saindo! Stop! Não! Sim! Move! É uma ordem! O cara acha que é o José, mano. Eu falo, meu Senhor, bem! Traga-me! Matem-nos! Vamos tentar ajudar o Comédia lá. Vou jogar uns anães aqui. Ok rapaz, vamos ajudá-los. Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Start climbing! Estrela! Isso definitivamente vai para o livro, velho. É que ela não tem nenhum ataque mágico? Rindo em magias de runa. Rindo. Apenas rindo aqui. Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Estrela! Não, não, não! Não, não! Não, não! Muitos, não! Estrela! Estrela! Fica! Estrela! Não dá pra descrever um buraco? É. Obrigado, viu, Franz, pela sua ajuda. Eu sou inútil. Adorando meus anõezinhos. Adorando meus anõezinhos. Adorando meus anõezinhos. Adorando meus anõezinhos. Os clãs se unem. Para os caras e os caras. Com desesperos, hongi. Hongi. Agora! Tudo bem agora, porque eu estou aqui. Com desespero. Comprei-me. Hongi. Hongi. Análise. Olha o Franz matando. Você não é tão bom assim, Franz. É um fracassado. Hongi. 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 Atrapa o ar! Caduque! Desculpa! Vengeance! Vamos arrumar alguns golpes! Move para atacar! Uh, ele tem semi-griptos bonitinhos! Moffang Cavalry! Crude-o! Vengeance! É bem isso que o cara se jogou na batalha! A inteligência ele não tem! O cara está achando que é o Sigmar! Você jogar e ganhar a batalha! Está acontecendo! Estou morto! Oh, sim! Corre! Está lá! Mas está de mim! Está aqui, eu vou só ocupar! Summona-me, se puder! Armadura do apostador! Ranal de Deus dos ladrões! Capacete dos jogadores! Abençoa-se a armadura que eles possam se arriscar! Sim! Minha ação é forte! Minha ação é forte! Minha ação é forte! Minha ação é forte! Hum... É, eu vou passar para o Império! Não tem interesse em ficar aqui! Só vou ficar com a do Butch aqui! Vamos começar! Os hobbits vão cozinhar comida para mim! ajustando-se! O item sempre lembra do Vermitagem, porque... ...né? É o Warhammer Fantasy também, então... ...tem muitos elementos no jogo lá, que vai ter aqui! Até aqui nem uma surpresa! Só se tem Warhammer novo, você já lembra o Vermitagem! O Mosh é o mais merdinha que tá aqui, a Echolge é o que está aqui em cima e o Wiggrim tá mais pra cima. O Mosh é o mais merdinha, a Echolge é o mais merdinha. Você vai ser o mais merdinha. Sim, eu estou pronto para falar, tudo bem. É hora de falar. Bem-vindo, irmão. Os Dwarves já viram. Eu espero que eles tenham trouxer alguns barrigos. Não em meu nome. O Borys não vai querer me ajudar agora. Quem mais? Falta chamar aqui de cima. Acho que essencialmente é só essa galera aí mesmo. Aí você vem aqui agora no... O cara, cadê você? É bastante bom assim, meu querido. Thorgrim não é nada que um cibreiro em uma pedra de pedra de pedra. Ainda, ele envia seus antigos desesperados para me tratar. Olha a audácia. Observe com atenção. A audácia deste fela da puta. Olha a audácia. Beleza. Vou conversar aqui rapidinho, amiguinha. Fela da mãe. O cara me zoou, gente. Ao vivaço, velho. A dupe. Summona-me, se você puder. Sim. Para uma honra. Para a glória. Para os Ancestors. Da idade, kilogramma. Torvim. Tão recuperado, tão recuperado. O Quick Pro ento está vivo ainda. O meu acero está vivo ainda. O meu acero está para a guerra. O meu acero está para a guerra. Eu estou pronto. Eu estarei. As ruínas estão prontas. Está hora. É hora. Eu... Arcane vence sob controle. O que? O que? Um acordo abençoado pela lei Runic. Talvez se você puder. Alkaid, não tem como. Esse dinheiro também não. Então só lamentos. Praga e Skaven. Vamos melhorar esse negócio aqui. Esse daqui, esse daqui. Pra gente ganhar mais outro juramento. Aumentar a renda. Teatro dos Assassinos. Esse daqui, naturalmente. Esse daqui. Esse daqui pra aumentar ainda mais a renda. E eu gastei todo meu dinheiro que era 60 mil. Daqui a pouco ele volta. É isso ai gente. Vamos todo mundo colecionar. Personagens de anime no Discord lá. E é isso ai. Só bora. Só não pode treinar por figurinha, velho. Vamos brincar civilizadamente. Mas também dá pra vocês trocar entre vocês. Tipo... Alguém entrega pra... Ah eu quero os personagens que você tem. Eu posso entregar esse aqui. Vocês podem trocar entre si lá. Eles vão ser o comando. A Nicola sabe. Então... Tudo tem um jeito. Exatamente. Exatamente. Dá pra fazer. E aí. Chamar uma Bretonha. Tá lá. Tancredo chutou o maluco, velho. Muito bom, gente. Isso ai. Traz todo mundo ai. A Lúcia. A Tia Lúcia. Tio Gilon. Chega ai. Todo mundo, velho. Se achar que você tava fora da briga, não tava não. Exatamente, Matheus. Tio do pavê também. Tio do pavê também. Tio do pavê também. Isso ai. Grande Boltskin. Aliás de defesa. Por que não? Vamo lá. Não é hora para desavenças quando o Khaunz está destruindo o mundo. Honorable to your ancestors. Honorable to your ancestors. Ah, não. Ah, não. Arábia. Arábia, você tá de aliança com o Kui, que ratinho, traiçoeiro. Ah. E vem falar comigo ainda, velho. É um realmente as pessoas perderam a noção do limite, velho. PASSARALHO. Fogo azul indizente. Fogo azul indizente. Fogo azul indizente. PASSARALHO. 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 Ah, mas o conselheiro não é o passaralho, ele tem que acabar com o passaralho Tinha um mod que adicionava o conselheiro como jogável pra vacação do caos Nem sei se existe ainda Preciso! Acredito! Descate as runas! Wanrag, o clã demanda guerra! Temos um jogo de pilhaje aqui, sofrendo sucesso Temos um jogo de pilhaje aqui, sofrendo sucesso Temos um jogo de pilhaje aqui Para a batalha Para a sabedoria do leia Temos um jogo de pilhaje aqui Temos um jogo de pilhaje aqui Vamos começar Temos um jogo de pilhaje aqui Temos um jogo de pilhaje aqui Temos um jogo de pilhaje aqui Sim Então De fato, ele não é Vamos colocar esse daqui A lor da forja Inclusive, já que eu liberei o cara que é azul Provavelmente ele vai ser confederado Mas... GIFT Cara que é azul Cara que é azul Nada mais justo, né? Como é que é o nome da outra cidade? Ah, e tem que ter Opscape aí, gente Esqueci, desculpa Deixa eu demolir pra vocês Pronto Pfff Não sabia que eu ia conseguir fazer isso ainda Cara que é Haras Cara que é Haras Cara que é Haras Não era esse nome, gente Mas... Se tu coloca aqui Cara que é Haras É, não tem Eu realmente esqueci o nome desse lugar ali, velho Hum... Esse é o problema do mod de mudar o nome da cidade Como é que era o nome dessa região, velho? Não é Desfiladeira da Morte, né? Desfiladeira da Morte aqui embaixo Hum... Como era o seu nome? Acho que... Se colocar o mal, vai estar só o nome do... Montanha do Fim do Mundo? Não, é o nome da província Caraca, velho Não lembro o nome dessa cidade, velho Calma lá Cara que é Azul Gift, cara que é Azul Agrumigdon não é Beliage não é Coffer Cragmer não é Ekron não é O Calabar não é Espegão Puz não é Fios Gruntmingo Ilha do Feiticeiro Acho que é Gruntmingo Martek não é Minutega Pedra Marga também pode ser, na verdade Decochifre Numas Pique do Rancor Hum... Pedra Marga com chifre aqui Então eu vou chutar que é... Vamos ver se vou acertar hein Eu vou chutar que é... Cadê, cadê, cadê... Gruntmingo Não calma, não é Gruntmingo Sabe por que não é Gruntmingo? Porque Gruntmingo é aqui Hum... É velho, eu não sei onde é Se alguém lembrar o nome da cidade antes de ter rebelião... Me avisa Pode ter Jacarabra estar gerando isso com os skivings, né velho Não vai dar certo se eu não vou ficar conversando de aleadinho não, velho Minha axe é gerando para a guerra Fica abandonado a rebelião, né velho Mas é, é o jeito Se alguém ganha você perde ordem pública em todos os lugares fazendo isso O que? O que? Não tem medo, é só incômodo mesmo Esse aqui eu vou passar para o Império, só vou ficar estourando a rebelde aqui Antes da gente vazar Prega esse aqui pode melhorar aqui Aqui não vou gastar nada, é dos assassinos Vamos... Hum... Pode fazer esse daqui Ecrond... Temos outro mar que fazer aqui A Taverna do Martelo Vermelho Para aprovar o Martelo Vermelho de novo É a razão suficiente para retomar Ecrond Produção de Cerveja Anã e mais 15 Barris Água pública mais 10 na província Liderança mais 6 do Defender Circus 10% de oposição de baixas e um Line Breaker de Guarnição Ok Ali vai morrer todo mundo, então adios Mas aí que é bom né velho, tem tanta unidade disponível que você não consegue nem recrutar todos até o final da campanha Isso, esqueci de bater naquela rebelião ali Acho que eles não atacam nesse turno não Bela barba, Ludwig Barba de respeito Inclusive acho que eu posso roletar aqui Posso O roletar que está no turno do Império, vamos roletar aqui rapidamente É uma coisa boa, é uma coisa boa Vem uma coisa maravilhosa ali Pronto Resolvido Não conheço 80% do personagem que eu pego desse bot aí, mas... Os critérios sempre são os mesmos Eu não entendi o bug do bot ali, o que é aquele bug do banheiro dali mesmo? Ah, é do Dunk Mamer Ah, é um verdadeiro homem de cultura é assim né Mago, faz o que? Que bonitinho o visual daquela donzada da vida ali Já foi um milagre nessa campanha que a... O Império deixou a Dworka viva né velho Normalmente ele vai lá e corta a madeira... Sem nem pensar velho Terminei de ler o primeiro conto do The Witcher, adivinha qual é? Não é o Espada do Destino primeiro? Então sei lá velho A da princesa? Que princesa? A da... A da... A... 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 Vamos lá. Vamos lá. Respeite as tradições. Respeitando as tradições do reino anão é o que mantém as caracas unidas e fortes. E essa caraca não será uma exceção. Então, na verdade, eu não estou seguindo as tradições, mas tudo bem. Mas tudo bem. Deixa eu bater uma tabela que eu esqueci aqui embaixo. Um turno para ficar plantando esse exército. 57 anos, você é louco. O bagulho demorado de terminar de montar, velho. Ah, eu não quero tirar armadura desse exército. Pode aumentar renda. Aqui agora, eles têm o Aldenhoff ainda. Posso ver que o Aldenhoff não caiu ainda, gente? Está com a doada do Manfred? O que é isso? O Aldenhoff concorda. Resolvido. Agora, a gente passa o Castelo do Red... Tempohoff, Schwarzhofen. Gift. Reikland. Castelo Tempohoff. Reikland. Schwarzschwaßlafsans. New Forte, Oberslite. Oberslite, sei lá como é que é. Beleza? Beleza. Agora, com o Castelo do Drikkenhoff, eu vou ficar para mim, porque tem outro. É, boy. Tá, pode colocar aqui agora... Mais forja de projétil. Você pode colocar... Velocidade. Ferreiro Rônico. Rona da Lentidão. Alkaide. Coloca Liderança. Deixe-nos começar. Sim. Eu sou desvileu. Vamos subindo aqui junto com os Cavaleiros da Bretônia. Vamos lá. A gente esbarra aí no... Os Consagrados. Aqui é Karakazgal, o nome da Provinha, tem certeza. Gift. Karakazul. Karakazgal. E aí, agora a gente coloca a Força Armadora de novo. Torvin. Torvin. A gente tem uma cidade de caçar barba para pegar, né? Cassinão. Grande Cassinão. Mas... Tem uma pessoinha aqui perto... Que preocupa mais. Vamos vir dar um oi para ele primeiro. Pesquisa. O que temos ainda para pegar aqui? Isso é interessante. Armadora mais 15 para todos os reforços anões de elite. Mais força da arma corpo a corpo. Quer dizer, a manutenção de todos os reforços. Aumenta a manutenção de todos os reforços. Karakaz. Ok, nem tão triste mais que eu perdi as unidades especiais. Para não pegar manutenção reduzida. É porque eu esteja precisando de dinheiro, né? Mas... É, você meio que... Melhorar a força delas primeiro. Melhorar a força delas primeiro. Aqui pode melhorar isso. Numa desse daqui. Alguém quer não mexer ainda? Master de Runecraft. Só o Thorimann tem o que fazer, por enquanto. Lord of Clan Morgren. Tem o Feuerônico para recrutar? Aqui eu consigo recrutar o Feuerônico. Não consigo não. Então, vamos puxar uma aqui em Numas. Pode ser esse cara aqui. Que vai ser o... Eu fiz o Orin, né? Eu também fiz o Orin. Então, esse aqui é o... Do Orin, Nauri, Ori. Esse aqui é o Nauri. Pois é, eu também queria ver as notícias especiais, né? Mas... O autor do mod quer se fazer de difícil, né? O que eu posso fazer? Pegar o lugar não é suficiente. Tem que... Escolher a tecnologia que você quer? Foda. Era só colocar o teclado ao marco e resolver o problema. Aqui vamos fazer então o bagulho de ferro-chefe que eu falei, né? A Iron Warden aqui. O Fafnir. Enorme escudo torre que geralmente é usado pelos ferro-chefe em combate. O peso do equipamento vale a proteção que ele fornece. Armadura mais 5, depois do corpo ao corpo mais 11. Habilidade passiva é o escudo do ferro-chefe. Vai dar 10% de resistência de dano. Se a vida estiver inferior aos 50%. Então, vamos pegar aqui. Ah, Senhor! Ah! Precisa entregar com o caos, vai precisar disso aí. Eu queria ver o... A Rainha Abel experimentar outros caras. Ah! Honra a seus ancestrais. Não se pode ter tudo na vida, não se pode ter tudo na vida, mas depois que acabar a campanha eu mostro na batalha customizada as unidades, pra gente ver cada uma de boa, acho que deve ter lá. Finalmente agora vamos poder usar a Párpara Lustre, né? Só demorou 50 turn pra montar o exército. Hum, ele animou uma galera e veio me atacar. Aqui não é customizado, né? Suspense? Suspense? Suspense demais? Você até cavou o jogo, mano. Tocando em nada, vai que crash. É customizado assim, amiguinho. Ah, eu sei que esse mapa é muito bom, velho. Deixa eu ver então. Fontezinha da massa aqui, ó. Vou deixar primeiro os caras aqui do... Esses aqui, que eles tem um tiro muito forte. Vai pegar primeiro, né? Aí depois vem os caras do machado. É tiro livre é uma coisa, né? Se bem que eu acho que é o IA que talvez pegue, hein? Será que pega, gente? Aqui é mais baixo que do outro lado lá. Não é? É mais baixo o relevo. Se pegar é sucesso. É estrundeira, né? Agora essa belezinha de unidade aqui. Vamos descobrir. Ô carai, não era pra tirar. Agora se essa aqui pega... Vou deixar duas, só pra caso dê ruim a gente desce as duas. Não cabe duas. Então como eu tava dizendo, eu vou deixar uma. Não vai ter como atirar daqui. Não tem como tirar daqui, gente. Vai tá muito na frente o tiro dos outros. Outro ponto mais pra cima... É, essa rampinha aqui, né? Essa rampinha aqui é show, velho. Mas eles podem vir por aqui também, não vai adiantar nada. Eles teriam que estar atacando por aqui pra essa rampinha servir. Não, vamos deitar a ponte, velho. Vamos dar um voto de confiança na ponte. O que é que é isso? Ou vai? Se você tiver um voto de confiança na ponte. Ele também defende uma aqui, não lembro que campanha, mas... Agora reza, gente. Esquece que o Morteiro funcionar tem que rezar. Nossa, o mapinha é tão bonitinho, olha que mapinha é bonitinho, você realmente se sente jogando um jogo de estratégia no mapa desse, tão bonitinho, é muito bonitinho, é besteiro, pegaria tranquilamente, olha a linha de tiro. Venha Vansfera, venha sozinha por favor, aproxima-se, venha, 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 vamos brincar Vansfera. Vansfera, venha, 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 venha. Isso, agora pra cá, ó, aqui, ponte. Vem pra ponte. Ué. Eu preciso escapar de um lado se for pro outro. Vamos trazer alguém pra dar uma provocada naquela Vansfera, ali pra cá. Ela tá pensativa na vida ainda. Não, Vansfera malvada. Agora sim. Agora sim. Vansfera malvada. Vansfera malvada. Vansfera malvada. Havia malvada. Entendido senhor? O que é isso agora? Dawey ataca. Você quer descer de novo, né? Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Ah não, velho. Que pariu, mano. A gente tem 57 milhões de QI, velho. Esquece, esquece. Dwarf Warriors! Para os Ancestors! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! No caminho! Move! Para o High King! Para a monta e a casa! Começam! Doce! Vá! Elas! No caminho! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Todas as futuras mágicas vão voar! Nós demandamos o sangue! Esse cara não consegue acertar ninguém que está voando... Guerra e Vengeance! Axis, abrigo! Pegue esses Dwarfs! Ok, os caras estão muito elevados aqui, não tem o que fazer não. Dwarfs, guerreiros! Dwarfs, prontos, Axis! Ativem! O Kahn só vira e atira, velho! O Kahn só vira e atira, velho! Move! Blah through! Essa coragem deve ser satisfeita! Vou até acelerar porque ficou pior ainda! Nossa! Que tristeza! O senhor dele está dormindo aqui no teto, né velho? Peguei uma esfera dele e desapareceu! Agora ele está vindo aqui! Legal! Só que o senhor dele foi mais boa ainda, velho! Para compensar o QI de uma esfera... A gente defende ainda! Dwarfs, guerreiros! Dwarfs, guerreiros! Dwarfs, guerreiros! Vem, passei! Kanon! Lame os velhos, guerreiros! Vocês morreram e não conseguiam dar mais vocês para lugar nenhum, não entendi Vamos devolver as flechas que estão sendo carinhosamente jogadas com a gente Certo! 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 Ele está saindo! Dwarf Warriors! Matem os antigos splitters! Luke! Vengeance! Ataque! Luke! Os Morcegos estão bem na dúvida do que quer fazer da vida ainda. Dwarf Warriors! Kanon! Lá! A Gilda tem um ransom sobre esses antigos! Vengeance! Ataque! Skull! O cara está mandando a Pleitan de novo, fugindo da ponte. E aí Reverso, não é piada se for verdade! Dwarf Warriors! Este é o ano dos antigos! Para os Ancestores! Eles estão na caixa! Que venha a vencer! Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais! Dwarf Warriors! Há! 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 Pronto para servir! Corte! 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 Guerreiros mundos! Estão no caminho! Corte! Beleza Volta vocês aqui Vai depender da boa vontade de quem vai atacar agora Tem uma galera de zumbi do outro lado dando a volta até esse zumbi chegar aqui Eles tão confusos, tão confusos O zumbi tá derretando sozinha ali Pode voltar aqui que acho que agora eles estão aqui Eles acordavam a vida, tão vendo I se torce esses bichos ai Mano Estou ora esses bichos ai man E aí vem mais. Agora são os primos, que pereceram. A montanha e a casa! Guerra de Vengeance! Dwarfes de Guerreiro! Ah, mas eu espero por causa da Cancacidade feliz aqui pra brigar com ele, viu? Nós demandamos sangue! Guerra de Vengeance! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Deu sorte! Batalho totalmente louco, né? Mas enfim... Vem lá! Vem lá! Legenda por Sônia Ruberti